Tudo bem? Voltei com um assunto bem legal pra gente, tá? É um assunto que eu já vinha falando, né? Na última live eu falei sobre motivação no crochê e hoje eu vou trazer mais umas dicas pra vocês aqui que eu acho muito válida e que ajuda muito, tá? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as novidades, porque sempre que eu posso eu trago alguma novidade aqui pra vocês, pra ajudar vocês, essa é a minha intenção, ajudar e me ajudar também, porque quando eu gravo um vídeo falando sobre alguma coisa também me ajuda a crescer. Então vamos falar um pouco hoje sobre motivação e eu vou dar continuidade, na verdade, porque eu já comecei esse assunto na minha última live, só que na live, gente, fica muito perdido, né? Porque a gente entra em outros assuntos e acaba tirando o foco do assunto específico, por isso que eu resolvi aí trazer pra vocês alguns vídeos, eu vou gravar alguns pra que vocês, de repente, eu vou criar uma playlist e vocês tá arrumando uma casa, tá lavando uma louça e vocês colocam lá e vai ouvindo, porque a motivação, gente, essa palavra é tão importante, tão importante, sabe? Ela tem que ser diária, aquilo que eu falei pra vocês, diariamente a gente tem que se motivar em tudo na nossa vida, seja no trabalho, seja no nosso relacionamento com o marido, com os filhos, seja no nosso negócio, no crochê, como eu vinha falando, sabe? Com os amigos, em qualquer situação, em qualquer área da sua vida, você tem que fazer uso da motivação. E eu vou dar um exemplo aqui bem simples, daqui a pouco vocês vão entender, mas antes, né, vamos, primeiro, vamos entender o que significa essa palavra, motivação. Por que ela é tão importante e por que ela gera tanto valor na vida da gente e que deve ser diária. Vou repetir, vou repetir, porque o ser humano, ele aprende via repetição. Então, quanto mais a gente repete algo que entra na nossa cabeça, né, como uma crença boa, porque a gente tem que se preocupar com isso também, com aquilo que entra na nossa cabeça e que a gente estabelece como verdade e que aquilo não nos limita e dá saltos pra frente, não te condiciona ao medo e a não querer fazer nada. Então, a gente tem que sempre alimentar o nosso cérebro com coisas boas, que nos impulsionem, que nos levam pra frente. Sabe aquela injeção de ânimo? Sabe quando você tá desanimado e a pessoa, vamos, 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 vamos? Então, é isso que a palavra motivação, ela gera nas pessoas, né, que é a palavra, é motivo, o conceito é motivo mais ação. Vamos entender agora melhor, de forma teórica, tá, e depois a gente vai entrar nos exemplos, o que significa essa palavra motivação, gente, que é tão importante e é muito importante, porque eu vivo isso na prática. E se eu não estiver motivada, a gente desanima, a gente não quer fazer as coisas, falta inspiração, parece que se bloqueia, assim, sabe, parece que cria um bloqueio e você parece que você não consegue fazer nada. Então, quanto mais a gente ouve falar sobre algo bom e que a gente traz pra nossa cabeça, pro nosso cérebro, internaliza aquilo como uma verdade que não nos limita, mas que nos impulsiona a ir pra frente, que nos impulsiona a agir, aí a gente tem que guardar essas coisas boas, não que é ruim, tá? Não vamos criar crença aí de que eu não posso, de que eu não consigo, sabe, tudo isso gera escassez e a gente não quer isso pra nossa vida. Então, assim, pra gente entender o que significa essa palavra motivação, eu vou dar um exemplozinho aqui bem simples, né, que é um conceito só pra gente iniciar essa série de vídeo aí, pra vocês entenderem o que significa essa palavra tão importante, tá? Então, é a junção, motivação, essa palavra, é a junção de duas palavras juntas, né, que é motivo mais ação, que gera um movimento, olha só, ou uma atitude que produzirá um resultado. Então, olha só como é importante, e eu vou dar um exemplo pra vocês aí, bem simples, tá? Por exemplo, tá? E depois a gente vai entrar em outros exemplos também. Quando eu estou com fome, tá? Me deu fome. O que significa quando eu sinto fome? Que eu preciso comer algo. Então, o que que eu vou, quando eu sinto fome, eu logo entendo que eu preciso comer algo, certo? Então, o que que me motivou aí a comer? A fome. Foi a fome que me motivou a levantar da onde eu estou, ir lá e comer. A motivação é esse sentimento gerado no meu íntimo, de que eu preciso tomar a atitude de levantar e comer, viu? Então, esse é somente um dos exemplos. E a motivação, gente, ela mesmo de forma inconsciente, ela tá ali. De forma consciente é quando eu sei que ela gera um movimento, ou seja, uma atitude que vai produzir um resultado. E de forma inconsciente, ela também tá ali. Tudo que a gente, tudo que a gente realiza, tudo que a gente vai realizar na nossa vida, a gente precisa de um motivo. Mesmo que inconsciente, gente. Olha, como, por exemplo, comprar uma casa, eu tenho que ter um motivo, né? Ó, motivo, ação, tá vendo? Faz sentido, né? Comprar um carro, sei lá, e pertencer a alguma doutrina religiosa. Tudo isso são exemplos que eu tô dando pra vocês, que são gerados por esse conceito que é motivo mais ação. Eu tenho um motivo, por que que eu quero comprar uma casa? Então, eu tenho que ter um motivo. Por que que eu tenho que ter um motivo? O que que aconteceu? Por que eu tenho que comprar um carro? Qual é o motivo? Ah, é porque o meu carro tá velho, já tá dando trabalho e eu quero trocar por um carro novo. Então, eu tenho um motivo pra trocar o meu carro. E quando é que eu tomo a atitude, me levanto e produzo a ação? Quando eu sei que eu tenho que ir lá no banco, fazer um empréstimo, ou fazer um consignado, ou levantar um dinheiro. Eu vou movimentando aquilo, vou tomando atitudes até chegar no que eu quero alcançar. No crochê, é a mesma coisa. Eu tenho, sei lá, vamos lá, vamos dar um exemplo bem fácil também. Eu tenho que trocar a minha geladeira, tá dando trabalho. Eu tenho um motivo, certo? Certo. Gerou um movimento na minha cabeça. Ah, eu tenho que comprar uma geladeira, por que a minha geladeira não tá boa. E aí, o que que eu faço? Eu vou tomar uma atitude que vai produzir um resultado. Então, o que que eu faço? Eu vou comprar barbante e vou produzir peças pra fazer aquele... Desculpa, gente, balancei aqui. Eu vou produzir peças pra que eu venda, pra que eu tenha resultados, pra que eu troque a minha geladeira. Então, eu tive um motivo, gente, como que essa palavra é importante? Porque até pra nos sentirmos desmotivados, a motivação pra isso, sabia? Até pra gente se sentir desmotivado. Por quê? Porque quando eu me sinto desmotivado, o que que eu fiz? Eu gerei o quê? Eu gerei uma atitude. Eu fiquei desmotivado. Olha só como isso é importante. Ah, eu estou... Tem muita gente lá. Ah, eu estou desmotivada, não tô com motivação. Até pra isso, nós mesmo que produzimos. Até pra ficar desmotivada, nós que nos motivamos a ficar. Porque quando eu falo assim, eu estou desmotivada, eu estou me motivando a ficar nesse estado de sentimento de desmotivação. Olha só, tá vendo como que nós geramos esses sentimentos, até inconscientemente, no nosso inconsciente, sem nem perceber. A gente gera esses resultados. Por que então... Aí você deve estar se perguntando, por que que você, então, tá querendo nos ajudar a nos motivar? Porque eu acho que tem que ser uma pílula diária. Até vou colocar no... O tema aqui, ó, o título desses vídeos, pílulas de motivação. Porque eu decidi, eu me motivei, olha bem. Eu me motivei a gravar vídeos pra vocês. Então, eu gerei um movimento na minha cabeça, aqui comigo mesmo, de querer ajudar vocês também sentir o mesmo que eu sinto. De entender que o movimento, mas a ação que gera tudo isso aí, que gera essa atitude, produz um resultado. Então, quando você levanta, quando você fala, eu vou, eu posso, eu quero, e você carrega as suas energias, suas baterias. Porque nós somos que nem uma bateria de celular. Eu já falei isso pra vocês em outro vídeo, eu vou tornar a dizer. A nossa dose diária de motivação, ela descarrega como uma bateria de celular. Por isso que ela tem que ser diária. Vou repetir quantas vezes for preciso pra que a gente coloque isso na nossa cabeça e entenda que todos os dias nós temos que estar motivados. E como é que eu vou conseguir fazer isso, Edilene? Como é que eu vou me sentir motivada? Ouvindo, ouvindo vídeos de motivação, ouvindo e vendo histórias de pessoas que deram certo. Lendo sobre esse assunto, praticando, sabe, vou, você mesmo, consciente, falando pra você mesmo, eu vou conseguir fazer isso. Eu quero trocar meu carro, por isso eu vou agir. Motivo, você tem que ter motivo pra você agir. Então é isso. Motivação vem de motivo mais ação. Eu sei que eu preciso me motivar a fazer, então eu vou procurar meios, procuro um vídeo que me dê dicas, procuro um inspiro em alguém, se modele em alguém. Pegue exemplos de pessoas que deram certo, sabe? Vejam filmes, histórias de pessoas que deram certo. Modele essas pessoas. E você sabe quando você se motiva, né? Quando você traz a motivação pra tua vida, você sai da zona de conforto. Porque é muito gostoso, né? Ficar na zona de conforto. Ah, eu não vou fazer nada, eu não vou produzir hoje, não vou... Sabe, aí começa aquilo que eu falei antes. Inconscientemente. Você inconscientemente se desmotiva. Então pra gente sair da zona de conforto, a gente tem que estar motivado, gente, todos os dias. Não tem jeito. Quando você age, quando você se motiva e você age, você não tá sendo importante somente pra você. Você tá sendo importante para os outros. É um salto que você dá na tua vida e que consequentemente quem tá à tua volta também dá um salto contigo. Porque quando você está motivado, você acaba espalhando a sua motivação pra quem tá do teu lado. Pra quem tá perto de você. Nós, nós somos os únicos representantes dos nossos sonhos. Não sou eu, Edilene Maria, que vai realizar teu sonho. Não é a sua mãe, o seu pai. Eu tô falando de sonhos, gente, pessoais, tá? Tô falando daqueles sonhos que você sabe que você quer realizar e que depende de você. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Sabe? Sonhar não faz mal a ninguém. Então já que dá trabalho, tanto faz sonhar abaixo como sonhar alto. É o mesmo trabalho, então sonha alto. Você é responsável pelos teus resultados. O que você tá vivendo hoje são resultados das tuas ações ontem. É por isso que nós temos que ter motivação diária. A vida é muito curta pra gente ficar procrastinando as coisas, adiando, empurrando com a barriga. Ah, amanhã eu faço. Não. Ah, depois eu faço. Sabe? A vida é muito curta, gente. Então vamos fazer hoje. Entendeu? Outro exemplo de motivação. Por exemplo, no trabalho. Se você tem um trabalho fixo em algum lugar. O que que acontece? Como que você deve... Ah, Edilene, como é que eu me motivo no meu trabalho? É você colocar na sua mente que Deus te deu um trabalho. É você lembrar que tem muita gente desempregada. É você lembrar que você pode ser bom. Melhor do que as pessoas acham que você é. É que você pode se doar mais do que você já se doa. Fazer a mais. Eu sempre falo, gente. Faz a mais do que as pessoas esperam de você. Você não sabe o resultado. Como isso traz resultado de volta pra você na sua vida. Então agradece a Deus que você tem um emprego. Porque é tão difícil. Tem tanta gente desempregada, né? E aí você tem um trabalho e você reclama. Então se motivar no teu trabalho é isso. É você levantar de manhã e falar, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor me abriu essa porta. E eu tenho esse trabalho pra ir. E outra coisa também que te motiva no seu trabalho, sabe? É você estudar mais sobre aquilo que tu faz. Você é bom naquilo que você faz? Estuda mais um pouco. Sabe? Se aperfeiçoa mais um pouco ainda naquilo que você faz. Seja o melhor lá na tua área. Dê o teu melhor. Sabe? Isso gera resultados incríveis na vida da gente. Porque isso acaba sendo visto, observado pelos outros. Aí você daqui a pouco está sendo elogiado. Daqui a pouco teu salário aumenta. Daqui a pouco as pessoas começam a te ver como uma referência, como um ícone naquele assunto. Sabe? Quer ver outro exemplo na família, né? Relacionamento, marido e mulher. Como é que eu me motivo, Edilene, no meu relacionamento? Gente, de vez em quando a gente sabe que o nosso relacionamento cai na rotina, né? E aí como é que eu me motivo? E a motivação tem que ser diária, né? Vou repetir quantas vezes for preciso. Como é que eu me motivo, gente? Olha, faz algo diferente. Olha, uma dica boa que eu faço, que eu vou dar pra vocês é Eu sempre vejo vídeos no YouTube que falam realmente vídeos bons, tá, gente? Não vai ver qualquer porcaria, não. Sabe? Tem muitos psicólogos, sabe? Coaches de relacionamento que te ajudam. Que pegam na tua mão, te mostram fazendo assim, faz assim. Olha, hoje você manda um bilhetinho pra ele. Manda uma mensagem pro teu marido, sabe? Acorda, dá bom dia. Para de mau humor, para de reclamar. Porque isso vira um hábito, eu falei no vídeo anterior. Sabe? Começa a tratar bem. Sabe? Fica bonitinha. Sabe? Uma vez eu fiz um vídeo sobre ficar arrumadinha, esperar o marido. Eu fui muito criticada. Teve uma pessoa que me criticou. Que falou que os homens já são machistas. E que se a gente... Gente, minha cela tá descarregando. Pera aí. Deixa eu colocar pra carregar aqui. E que... Aí. E que se a gente... Aí, ó. E que se a gente fazer isso, a gente tá se desvalorizando e tal. Depende do ponto de vista de cada um. Porque eu não penso dessa maneira. Eu acho que é uma questão até de higiene pessoal mesmo. Eles não sabem eu me arrumar, eu fazer minha unha. Eu ficar cheirosa. Não é só pra o marido. É pra você. Primeiro pra você. Mas eu acho que a pessoa não me entendeu. Interpretou mal. Enfim. Mas eu espero que vocês entendam o que eu tô falando. Motivação é isso. É você saber que Deus te deu um parceiro. E que você tem que cuidar dessa relação. Pra que essa relação não se desgaste e não acabe. Porque casamento é uma coisa sagrada. Que Deus se agrada. Então a gente não tem que dar dano motivo. Pra... Pra... É... Afastar o nosso cônjuge. Não. Pelo contrário. Quando as coisas estiverem difíceis. Estiverem ruins. Procura ajuda. Sabe? Pega referência. Pega pessoas. Pessoas... É... Casais. Que dão certo. Que você sabe. Você conhece. E pede conselho. É isso. Se motivar diariamente. É isso. Você agir. Tá? Você agir pra produzir um resultado. Eu tenho certeza. Com seus filhos. Mesma coisa. Ah, porque a minha mãe não me beijava quando eu era criança. Nem me abraçava. Então eu não abraço nem beijo meus filhos. Pelo amor de Deus, gente. Quebra. Isso. Quebra. Sabe? Existe uma corrente, né? Que... Ah, tipo um senso comum. A minha mãe foi assim. Então eu tenho que ser assim. Ah, minha... Não. Minha mãe não me beijava. Então eu não beijo meus filhos. Não dou carinho. Não abraço. Não elogio. A gente tem que parar com isso. Sabe? Se eu fosse assim, eu tinha... Eu também não ia beijar meus irmãos. Aliás, meus filhos. Porque a minha mãe não tinha o hábito de me beijar. De me abraçar. Mas era porque ela... Ela era como ela podia ser. Ela foi quem ela pôde ser. Talvez a minha mãe não tinha maturidade pra ser do jeito que eu queria que ela fosse. E tá tudo bem. E não é por causa disso que eu vou gerar em mim sentimentos de depressão. De revolta. Não. Porque cada um é aquilo que pode ser no momento que tá vivendo ali. Sabe? Aí a gente vai amadurecendo. E é natural do ser humano isso. A gente vai amadurecendo. A gente vai aprendendo. No meu trabalho com crochê. Como é que eu me motivo fazer o crochê? Gente. Vocês tem que lembrar que... É um dom que Deus te deu. É uma habilidade que você tem que muitos não têm. É... É uma técnica que acalma. Que traz resultados... Perfeito pra nosso cérebro. É um hormônio. Que chama dopamina. Que libera esses hormônios. Que acalma. Traz renda. Porque, gente... O movimento... Olha, eu recebi um feedback ontem. Cara, olha. Eu fiquei... Ganhei o dia, cara. Uma moça, ela postou assim... Lá no meu direct do Instagram. Falar Instagram. Quem ainda não me segue no meu Instagram. Vai lá, gente. É arroba... M... Edilene Condemudo 108. Todo dia eu tô lá postando algumas dicas. No meu story. O que que acontece? O que que ela falou? Ela falou... Edilene, eu faço crochê. Eu faço crochê há muitos anos. Mas nunca fiz pra vender. E aí encontrei o seu canal. E... Fiz dois tapetinhos. Ela disse que fez dois tapetinhos sem intenção de vender. E ela disse que postou no status do WhatsApp dela. Ela disse que foi só ela postar. Foi só ela postar. E ela disse que vendeu no mesmo dia. O que que aconteceu com essa moça? Ela se incentivou. Ela se motivou a fazer mais. E ela me mandou ontem no meu direct. Uma pilha de fotos. Cada uma mais linda que a outra. Porque ela se motivou a vender os crochê. E ela disse que ela nunca tinha feito pra vender. Isso que eu falo. Tudo. Eu sempre falei pros meus filhos. E eu falo pra vocês. Porque eu... Gente, eu respiro venda. Porque eu vendo por todo lado aqui. Certo? Toda vida eu falo pros meus filhos. O que você fizer, você vende nessa vida. Tá? Tudo que você fizer, você vende. Ai, Juliana, mas tá no tempo da pandemia e não tá vendendo. Tá vendendo sim. Tá vendendo, gente. Porque eu vi muita gente aí contando resultados de vendas que tá vendendo. Sabe? É só vocês olharem os resultados em volta de vocês. Agora, se eu tenho uma mentalidade de que eu não vendo, eu não vendo mesmo. Ó. Mentalidade de sucesso é você acordar de manhã. Antes de você colocar o pé no chão, ora. Falar pra Deus. Falar assim, ô. Eu tenho um projeto hoje. Eu quero que o senhor entre no meio desse projeto. Eu quero que o senhor entre num barco comigo. Eu quero que o senhor toma a direção da minha vida. Eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto que eu quero vender tantos tapetes e eu vou abrir um jeito aqui de colocar nas redes sociais ou oferecer, não sei. Mas eu preciso vender. Eu quero vender. Aí você vai mentalizar na sua cabeça que você já tá vendendo. Você respira, fecha os olhos, respira cinco vezes e mentaliza você vendendo já aqueles tapetes, você ganhando o seu dinheirinho. Porque a nossa palavra tem poder. Então, se eu abro a minha boca e digo, ah, que tá difícil. Ah, que não vende. Ah, não vai dar certo. Não vai dar mesmo. Isso é ciência, é neurociência. É comprovado. Não vai dar certo mesmo. E se você quiser saber mais sobre o que eu tô falando, é só você pesquisar aí no Google, no YouTube. Neurociência, PNL. Tá? Programação Neurolinguística. Isso é muito sério. Poder das Palavras. Vai lá, vê um vídeo do Paulo Vieira. Paulo Vieira, coach. Vê lá um vídeo dele sobre poder das palavras pra você ver como é sério. Quando você fala. Entendeu? Então, é isso. A motivação, ela tem que ser diária. Como escovar os dentes, como tomar banho. Tá? Porque tudo que eu falar aqui pra vocês, depois vocês vão esquecer. Então, todo dia, ó. Recarrega a bateria. Sabe? Cria motivação. Ah, é pelo meu filho, é pelo meu marido, é pela minha casa, é pelo meu sonho. É pelo que eu vou ser no futuro. Sabe? Ah, eu quero morar na praia. Então, você tem um motivo. Qual é o motivo? Morar na praia. E agora? Gerou um movimento ou uma atitude, né? Você tem que agir. E aí você vai produzir um resultado. Qual é o resultado? Trabalhar, juntar dinheiro pra morar na praia. Então, isso é motivação. É por isso que ela é importante. Então, não deixa de trazer motivação pra tua vida, não. Sempre, 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 sempre. É através de um livro. Você se motiva. Através de um vídeo. Através de um curso. Através de uma palavra. A palavra do Senhor. A Bíblia tá cheia de... De conselhos maravilhosos sobre motivação. Lê provérbios. Lê eclesiastes pra você ver. Como você se motiva a levantar. Sabe? Provérbios é um... É fantástico pra você se motivar. Sabe? Quando você lê lá sobre o preguiçoso, você já levanta, ó. Levanta, levanta, dá uma sacudida. Então, nós precisamos, sim, de motivação diariamente, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre motivação é igual a banho. E essa é uma frase muito famosa, tá? De um... Eu vou falar dele, do escritor. Eu vou falar um pouquinho dele no início do nosso vídeo, no próximo vídeo. E a gente vai falar sobre isso. Olha só a frase que eu vou deixar aqui pra vocês agora nesse final. A motivação é o combustível da mudança. Resultado... Eu quero ter resultado diferente. Então, começa a se motivar. Começa a fazer coisas diferentes. Começa a agir. Começa a levantar. Começa a ter atitude. Então, é isso, gente. Quando vocês tiverem essa consciência de que nós precisamos destas motivações diariamente, tudo na nossa vida vai se encaixando, vai fluindo. A gente vai tendo resultados, vai chegando pessoas pra nos ajudar, portas vão se abrindo. Sabe? Porque você tem a consciência de que você tem aquele motivo que gerou um movimento, uma atitude, e que vai produzir um resultado através da sua ação, do que você faz. Tá bom? Espero que este vídeo tenha ajudado vocês. O próximo a gente vai falar sobre motivação. É igual a banho. Vocês vão amar. A gente vai falar um pouco sobre isso. E depois vão ter outros vídeos que é falando sobre disciplina, medo, dor, autoestima. Eu vou deixar vocês curiosas. Mas eu tô preparando, igual eu falei pra vocês, eu tô preparando esses vídeos. É pra ajudar vocês e me ajudar também. Porque eu também preciso dessas injeções de ânion, pra que a nossa vida não pare, não fique estagnada. Mas que a gente possa sair do lugar comum e dar um salto pra os nossos resultados, pra vida que a gente quer. Tá bom? Porque quando a gente dá esse salto na nossa vida, a gente acaba levando também a nossa família, quem tá do nosso lado, ajudando as pessoas. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.